Fala Gugumelos, tudo beleza? Tudo falando, sou o amigo Mercedes-Benz DR. Dezendo mais um vídeo para vocês, Jack Dexter, o que eu sou o Lugazi, Jogo de Super Pessoa 3. No último episódio, nós pegamos um vilicano, 4 Power Cells, que nós temos 23, até 101 que vem aí. Ah galera, antes de ir, falando por aí, quer dizer, muitos episódios, nós não estamos replicando, ganhamos todos, tipo, 79 bits, parece Sentinel, e, deixa eu ver, aqui, Sentinel, 150. Agora, vou mostrar um easter egg para vocês. Acho que é para passar uma turma de passão. Ah, não sei. Eu vou tentar ver. Bom! Você coletou o suficiente Power Cells, para acelerar o meu fogo de 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 fogo. Quer dizer, tu sei moço. Eu vou mostrar uma coisa de easter egg para vocês, que, tipo, que todo mundo já sabe, né? Mas, acho que vocês não conhecem o easter egg, eu já falei para vocês, eu já falei para vocês, acho que nunca falei, esta planta piranha, não é uma planta piranha em qualquer um, é a planta piranha do Crash Bandicoot, do Bandicoot, é essa, essa coisa, é o easter egg que eles colocaram aí. Tá bom? Não sei. Tá bom? Não sei. Ah, não sei se tá bom. Bem, essa é a planta piranha do easter egg, que todo mundo já sabe. Bem, continuando, vamos... Eu não sei. Agora, continuando... Agora, continuando... Vamos ver para o Mystery Island. Aquele lugar assustador, que viram no último episódio, no primeiro episódio. Ok? Ok, bora lá. Ok, bora. Aqui é o nevoado. Há, acho que é o nevoado. Este lugar pode ser os crenfos. E me pergunte, vocês encontram toda a experiência numa inteligente que estão confiados! Mais cões, essa deve ser a nevoada, deve ser... Cara, nós temos, não sei qual o nome daquele inimigo, mas eu acho que vocês devem saber, esses aqui são blockers, e nós temos que pegar aquela raposa entrometida. Opa, não podemos esquecer do Brickerson Orbs, eu não quero esquecer nenhum. Toma! Quebra! 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 Toma! Não vai escapar não! Ah, pône! Caiu! Cadê ele? Pega, 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 pega! 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 Pega, pega! 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 Galera, você primeiro tem que pegar ela debaixo. Toma! Pode ser intromitido. Chupa essa, Locker! Galera! Pé, eu sou o Pé, eu sou o Pegado! Yeah! É, Roboman! Como eu tava falando, Ah, vocês viram no primeiro episódio um pequeno peixe chegando, é o Locker Shark. Aqui também, se você ir direto pro mar, vocês vão também ser comidos pelo Locker Shark. No jogo, vocês voltam no mesmo lugar. Bem, eu nunca quero fazer isso. Porque o Locker Shark é uma filha da pô, hein? Ai... O que? Não! Tchurui! Sai da frente, palhaço! Toma! Galera, eu não tenho bios. Tipo, bios, files... Essa coisa, como chamam... Opa! Sorte minha, hein? Sorte minha que ele não tá aí. Ah! Filha da mãe! Pois é, tem que chegar pra aquele... Filha da arégua! Picho ruim! Toma! Não bate em mim! Fica, mano, aqui sou eu, Locker Shark. Locker! Locker Beast! Ok. Por aqui, nós temos... Mais um... 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 O que é? Pera aí! Eu já não tenho pegado um? Ou não? Eu já sei que eu tinha acontecido. Galera, depois que nós voltamos pra lá. Quer dizer... Voltamos depois. Vamos lá. Toma! Toma! Ai-há! Toma! Rapaz, eu tenho que abrir com... O... E se quer eu olhar para lá! Tem que, quando nós vamos lá, Você lembra o que aconteceu a última vez que nós estávamos aqui? É um aébuysh, Jack! É um aébuysh! É o qual? Wrestling! Pesa! Jogo Rui! Isso não é do Jack, isso não é do Jack. Eu já sei. Ambush! Acho que dá pra des... Não! Deixa eu ver. Não! Com isto! Cadê mais? Não! Jogo Rui! É do Jack! Galera! Eu vou dar um veniso! Ambush! Eu já sei! Duster! Dexter! Porca pau! Porca punch! Jack punch! Tchô-Ryu! Tchô-Ryu! Tchôro quel! Tchô... Tchô! FALSO PERGADO! Essa foi intensa! Mighty Fruit Event! Muito bem! Galera, não temos que chegar até aqui em cima! Temos que chegar até aqui em cima! Muito bem! E se vocês estiverem jogando Jack Dexter, nunca pulem para ali! Que isso nunca vai mudar como se fosse um país como Death Dexter! Se você pular, é game over! Não vai mudar vocês! Vai matar vocês! Daquita é como se fosse um elemento vai em jogo escuro! Mais poderoso! Mais terrível! Vem! Vocês podem ver que eu estou aqui! Treze! Força! Não! Não! Toma! Capacheta! Que isso é arco! Tu voeu! Vai! Take that bitch! Toma! 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 Dois! Nossa! Que sucesso! Buzzing! Aí! Galera! Nós vamos pegar o raio! E rápido! Tchau! Dois! F***ing Hell! O que? É isso? Cargo na frente Becho boi Becho boi Red Ecol A galera, isso é Red Ecol Vocês tem que to vendo Red Ecol é o que você É Ecol vermelho O Ecol vermelho faz com vocês o que? Faz com vocês Fortes Eu tinha esquecido de pegar Porque são Orbs Até mais não Então O que eu estava dizendo Red Ecol ou vermelho O Ecol vermelho Todo seja Vai 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 Quer ver se precisa Ota Vai de cá Vai 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 Tudo bem? Go Mais pleasant O Toma cara Desce Ou é Mais uma vida garude cheia Ah, falei como? Tipo, se você chegar até 50 ou 50, tipo, de vida, é evidente, mas quando você chegar com a última correção, e se você chegar com mais 50, não vai dar certo. Vai ficar parado. É, é verdade. Ó, eu sou obrigado. É verdade. Gostou mesmo como se fosse o Death Poe, André? Ó, já. É isso. Alô? Pegar a vida. Isso. Isso. Ota. Isso. Vai. Vai. Out. Muito bem. Chegamos. É que é parte de cima. Bom, eu sou pegado. Acho que veio o vovô agora, a mensagem dele. Eu tenho que admitir, eu estou impressionado. Vocês dois não se escravaram. Agora que os pesquisadores não conseguem abrir esse silo, eles não conseguem afastar o mundo com o Dark Eko, e causar destruição. Ok, eu não entendi nada que existe, mas, portanto, vamos arrebentar isto aqui. Vamos pegar mais de Precursor Orphs. Tudo bem? Ok. Vamos ir para baixo. E pegar uns Precursor Orphs. Muito bem. Onde é que é? Ah, pois é, é por aqui. Primeiro nós temos que encontrar um lugar para nós fazer um radical humano. Isso, radical. Hoje eu vou explicar para vocês por quê. E aqui falta a última parte que nós temos que fazer. Vamos lá. Super fast. Ó, derrotamos aqui os bichos, mas nós derrotamos aqueles. Ainda nós não derrotamos. Então, bora lá. Nós temos que pegar todos com o quê? Com o Zoomer. Ok, ó, esse é o Zoomer. Eles já viram como é, né? Mas... Vamos lá. Toma! Abamos primeiro. Temos que pegar o Zoomer. Não, não tanto, mano. Nem debita essa saudade tão alta. Vai pegar de novo. Não, não devia ter feito isso. Ok. Agora nós precisamos fazer aquilo. Mas, primeiro nós temos que pegar aqui. Isso. E nós temos que saltar por ali. E nós temos que pegar. Aqui. E nós temos que pegar o Zoomer. Toma! Você não pode machucar? Continua! Tem que ouvir o coração assim e vira por baixo? Galera, acho que me lembro muito bem, os lorcas eles aguentam queimando na lava. Eles sobrevivem nas queimaduras. Eu acho que é verdade, porque a última vez quando estava fazendo reação, ou seja, Jack e Dexter, eu vi que eles não se queimam. Agora temos que pegar aqui. Isso! Agora esperamos aqui descer. Desce, ali, 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 ali. Então, cadê o último? 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 Tá ali! Pronto! Power Soul! Pegado! Bang! Back goes the locker. Good! You've stopped all the hard chopping lockers. They've been grinding the waters around our village for weeks. Bring your cellar back to the chair staff and I'll tell them where to back. Ok. Deixa eu ver... Nós temos que ir aonde? Deixa eu lembrar a galera. Pois é, nós temos que ir para... Não, não. Aí. Nós temos que voltar para o Zomar. O Zomar, isso. Tal, tal, tal. Nós temos que ir rápido. Eu não quero perder tempo a grande rápido. Porque eu permiti para o meu irmão que eu agavar sobre o... A Little Big Planet com ele. Eu acho que eu esqueci um... Porque eu sou horde. Eu acho que eu esqueci. Volta para o lugar! Isso! Que tormentos! Eu acho que eu esqueci... Aham! Aqui! Volta... Toma! Só falta um Galera Eu já volto quando estiver tudo pronto Resgaiar, voltei Então, eu tinha esquecido uma coisa aqui Tinha esquecido isto Não era que eu tinha feito isto Mas pronto Power, só pegado O que? Falta um Falta vários Galera E já volto Mas galera, voltei Já encontrei o Espírito dos Orpes Eu já peguei aqui um Deixa eu ver o quanto eu tenho Ali tem três Gente, então Não, não é isso Aqui O que? Precisa mais Não, não é isso Viu? 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 Galera Esse vídeo vai ficar por aqui Eu não consigo encontrar os processos Então eu vou encontrar agora Mas esse vídeo vai ficar por aqui Obrigado a todos que terem assistido Eu vejo vocês no próximo episódio de Jack and X Porque eu sou o Ligaxi Tchau pessoal e até a próxima Fui